Eu hoje venho escovada, venho sem medo nenhum Eu hoje venho escovada, venho sem medo nenhum Para cantar a desgarada, desafio qualquer um Que perde não me tome, que venha que não há perigo Que venha daí o homem queira cantar comigo Que venha daí o homem queira cantar comigo Não há homem de coração, que quer cantar com ela Não há homem de coração, que quer cantar com ela Quem tem medo, comprou o cão Ou então esta cadela, quem tem medo, comprou o cão Ou então esta cadela Eu hoje venho escovada, sempre por tudo e por nada Falas na tua família Sempre por tudo e por nada Falas na tua família A esta família vulgar Tomares tu pertencer Eu pertenço A esta família vulgar Tomares tu pertencer É levantado É levantado Não ladrar É quem não pode esconder É levantado Não ladrar É quem não pode esconder Tenho que te responder Tenho que te responder Tenho que te responder Que eu vais ficar zengado Tenho que te responder Que eu vais ficar zengado É porque eu ouvi dizer Que o teu pai morreu de nada É porque eu vou te dizer Que o teu pai era de nada É mentira, nunca morreu O homem, mas meu amigo É mentira, nunca morreu O homem, mas meu amigo Que a tua prima me demordeu Onde a tropa de batido Que a tua prima me demordeu Não sinto o que tem em ti Não quero a tua mão Se queres então me gaste a ela Não quero a tua mão Se queres então me gaste a ela Nunca mais Deixar-me o cão Deixar-me sempre a cada uma Nunca mais Deixar-me o cão Deixar-me o cão Se queres... ... ... La... ... ... ... ... Obrigada.